Os vovôs e vovós que nos acompanham sabem que cada vez mais os idosos se adaptam e aproveitam as facilidades da internet. Os clientes com mais de 60 anos já representam 20% das compras online. De acordo com uma pesquisa, até a demanda é maior que a oferta. É o que mostra agora a reportagem da Viviane Barbosa. Conectados ao mundo digital, idosos brasileiros aderem às compras online. Uma pesquisa recente do Serviço de Proteção ao Crédito aponta que duas a cada dez pessoas com mais de 60 anos no Brasil já realizam compras pela internet. A gente percebe que os idosos vivem mais e vivem melhor. Isso implica em gastar também mais. A gente vê que mais de 60% dos idosos são os principais responsáveis pelos seus gastos, os principais decisores por esses gastos. E eles acabam comprando mais coisas e acabam ficando inclusive mais conectados. Maria José, de 68 anos, faz parte dessa estatística. Ela usa a internet com frequência para se informar, participar de redes sociais e fazer compras. São livros, remédios, do Race, DVD, CD. Ela gosta da comodidade que a web oferece. Com poucos cliques, ela finaliza uma compra sem precisar sair de casa. Além de não precisar carregar peso, pode comparar preços sem muito esforço. Comparam um site com o outro, não sai comprando assim de cara. Pesquisa o preço. Eu já falei com a empresa, olha, o seu nome na retrana aqui está mal, só que o seu preço está bom. Se você não está, eu vou pagar com o cartão. Se você não me pegar, no prazo, eu vou estornar. Outra vantagem é a segurança. Qualquer probleminha, Dona Maria José já sabe como proceder. Primeira coisa é ligar para o banco e mandar estornar o cartão. Comprando com o cartão não tem perigo. Sou a maior defensor do cartão do império. Ainda de acordo com a pesquisa, metade das pessoas da terceira idade acessa a internet. 19% usam para compras online. Os eletroeletrônicos, eletrodomésticos e viagens são os itens mais comprados. Nas próximas quatro décadas, a população da terceira idade deve triplicar no Brasil. Logo, logo seremos considerados uma nação envelhecida. A pesquisa do SPC Brasil sugere que ainda há oportunidades para ampliar o comércio direcionado para as pessoas desta faixa etária. Mas o mercado ainda não começou a prestar atenção nesse público da maneira que deveria. Então a gente inclusive percebe que os idosos sentem falta de alguns produtos ligados à terceira idade. Então os produtos que eles mais sentem falta são lugares para se divertir, celulares com teclas e letras maiores e até mesmo roupas mais adequadas para a idade. Maria José compra de tudo pela internet, menos a parte de vestuário. Eu não compro roupa de cama, roupa de uso pessoal. Não compro. Porque eu quero experimentar, quero ver, quero ver a textura, pegar na roupa. Assim, não preciso pegar na televisão para comprar, mas a roupa eu acho necessário ver a qualidade do tecido. As compras nessa idade da vida tendem a ser prazerosas. Mas é importante os idosos também não se endividarem. 33% já deixaram de fazer compras por falta de crédito. No toque você gasta dinheiro. Só que você não está sentindo desembolsar, né? Você não desembolsa o dinheiro físico, né? Você não desembolsa o dinheiro virtual. Então fica a dica para não cair nessa armadilha. Eu não sou compulsível. Eu gasto muito menos do que eu ganho.